Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mark Shadow e mais uma vez estamos iniciando mais um reporte torneio meta lá do nosso clã. Além desse torneio que acontece toda sexta-feira lá no nosso clã, também tem meus torneios especiais e a nossa zoara interna e externa toda semana. E lembrando que o link convite do clã está aqui abaixo na descrição. Como eu falei, o torneio que aconteceu na última sexta-feira teve aí mais uma vez vários decks bem interessantes. Entre eles tivemos aí dois decks de Eldritch, um deles utilizando aí a engenhe de Invoked e o outro com o Zumi World. Os demais decks tivemos apenas um, com um Drytel, um Earth Machine, um Life Twin, um Pendulum Magician, um Prank Kids, um Sky Striker e um Tribigate Lirilusk, também conhecido como Burned Up. Quero parabenizar a todos que participaram deste torneio e como sempre, esperei que os próximos torneios tenham mais participantes e mais decks aleatórios. E sem mais enrolação, partindo para a nossa grande final. Tivemos aí Lulan com o seu deck de Lirilusk, Waifur, Bandai, Tribigate, Link Turbo. Vez aí o Rodrigo com o seu deck de Dryton Full Combo. Façam aí as suas apostas nos comentários para quem irá levar esta grande final. E sem mais enrolação, partiu! E sem mais enrolação, partiu! Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.